Cheguei, comadre, aqui ó, na Louis Vuitton. Estão quatro horas, meu voo vai ser às oito e eu tô esperando nada pra resolver, mulher, porque eu já tô aqui ó, na Louis Vuitton, esperando a minha mala, pois é, eles me ligaram ontem, foi o maior tormento pra eu chegar até aqui. Cheguei. Eu não entendi, o que que você falou? É, pode entrar o e-mail aqui. Só o e-mail. Comadre, não é brinquedo não, mulher. Estou assim ó, na correria dessa sexta-feira. E você aí, já deu a faxina na sua casa? Porque aqui ó, começou cedo, eu tô já lavando as roupas, porque eu quero deixar a casa toda cheirosinha pra hoje, né? E também cheirosinha vai ficar pra você se clicar em gostei nesse vídeo, porque eu só parei a minha faxina pra te contar o que eu fui fazer em Londres, mulher. Porque senão, você ia ficar se coçando até o final desse vídeo. Falei, não, não vou deixar a minha comadre lá toda nervosa não. Comadre, seguinte, dia 27 de agosto desse ano, eu fui pra Londres com dois propósitos. Pra ir no médico fazer meus exames. E aproveitando essa viagem, eu falei, vou levar minha mala de mão pra consertar da Louis Vuitton, porque ela tinha quebrado aquela alça dela. Falei, vou lá. Chegando lá, eu deixei a mala e eu já voltei pra casa tendo a certeza que ia demorar uns quatro ou cinco meses. Porque essa foi a minha experiência anterior com uma bolsa, tá? Demorou um tempão pra consertar, inclusive eu fiquei até irritada com a Louis Vuitton. Só que dessa vez foi diferente. Tem roupa aqui? Tem não. Dessa vez foi diferente, comadre. Por quê? Ai, você já tá me desconcertando e perguntando onde que eu tô. Tô na lavanderia do prédio e tá aquela mesma porcaria, tá? Não desconcentra. Já fizemos dez mil reunião, tá? Em mundo aqui. Pronto, volta. Daí, comadre, o seguinte. A gente foi... Quer dizer, daí a minha bolsa ficou pronta, a minha mala, três semanas. Eles me mandaram e-mail e falaram, Joana, vem buscar a mala. Aí eu falei assim, não dá pra esperar mais um mês, não? Porque eu tô esperando a coleção nova chegar. Porque se eu te contar que a coleção nova chamada Jungle chegou e acabou assim, menos de uma semana em todas as lojas da Louis Vuitton. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Não, compra sim, porque eles vão reabastecer todas as lojas. E esperando isso, eu falei assim, me espera mais um mês. Eles me esperaram. Aí, na terça-feira, eles ligaram pra mim, Joana, não dá pra esperar mais. Ou você vem buscar, ou a gente vai devolver pra Paris. Aí eu falei, nossa, devolver pra Paris, que tristeza, como eu vou fazer? Não, que sofrimento. Daí, eu falei assim, espera que eu vou ver um ticket. Procurei. Aí, o ticket, falei assim, olha, eu consigo um ticket pra amanhã. Então, dá pra esperar? Não, a gente pode esperar até três dias. Daí, eu fui no dia de manhã, logo, rapidinho. Caminhar, você já sabe, você assistiu o vídeo de ontem, né? E aí, eu cheguei em Londres, fui lá mesmo, sem saber. Só quem comadre chegou lá e viu uma coisinha que me interessou. Olha que já me interessava faz tempo, né? Vai clicando em gostei, que nesse vídeo eu te mostro. Quem sabe você vai gostar, né? Agora, deixa eu colocar meus lençóis pra secar aqui. E nessas duas aqui, são minhas toalhas, tá? Então, clique em gostei, que eu já te mostro tudo nesse vídeo, tá? Esse menino aqui é brasileiro, padre. É uma mistura de brasileiro com inglês, né? Mas aparece um brinco. Com inglês, né? E sua mãe é de onde do Brasil? Barrazzonte. Você já foi no Brasil? Sim, sim. O que você mais gosta do Brasil? Você pode conversar com todo mundo, é que todo mundo é um stranger, né? Mais frio, né? É muito mais fechado, né? Dá comida, você gosta de comida brasileira? Dá comida também. Bobô de camarão. Ah, sim. Com o meio de fome de queijo. E de Londres, o que você mais ama? Ah, mas Londres eu sou... Eu moro num norte meu. Então, em todas as casas, tem cor. É lindo, lindo, lindo. Você mora só com seus pais? Ah, sozinho. Ai, que bom. Cachorros, mas... E uns filhos. Você tem quantos cachorros? Ah, dois? Duas? Dois. Um Buggy e um Shiba In. Ai, que bom. E namorado, quatro. Ah, você tem quatro? Não. Ai, ficou ótimo. Você conseguiu o meu... Você conseguiu o outro produto que eu quero? Ah, depois. Um minuto. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que cheirinho de nova Que ficou com o Madre Olha que graça Não só o cheirinho Que se você olhar a bolsa assim Ela parece que está novinha em folha Não parece, com o Madre? Agora, você só vai perceber que essa bolsa não é nova Quando você olhar na lateral aqui Olha só como ficou Ai, eu sei, com o Madre Não adianta nem você me perguntar Por que eu não troquei os dois lados Quando a moça falou O rapaz que me atende Falou que eu ia pagar 96 para trocar só uma Eu nem pensei em lembrar de trocar as duas Mas, está valendo a super nova E outra coisa Não sei se você sabe Todas as suas bolsas de qualidade De marca Se tiver qualquer defeito Quebrou a alça Ou teve problema no zip Nos puxadores Enfim Ou na alça É só você pegar e levar na loja Que eles consertam Eu tive sorte que essa daqui Demorou três semaninhas só Para ir buscar Agora, eu chegando lá Eu fui atendida Não pelo rapaz Que sempre me vende Estava lá um brasileiro Que estava em treinamento Quer dizer, ele é brasileiro e inglês Esse mês que eu acabei de apresentar, né? E quando a gente Está em contato com alguém em treinamento Eles querem assim Tem muita paciência Tem muito jeitinho com a gente Foi aí que eu aproveitei Porque eu estou atrás de um item Faz anos e anos e anos Eu nunca tenho sorte De encontrar na loja Mas Esse moço encontrou Para mim assim, ó Ai, eu fiquei assim Maravilhoso Que eu já vou fazer um unboxing Para você Só quero terminar de falar Para você Que sim Provavelmente Eu vou voltar Para poder trocar Essa alça E de repente Eu já aproveito E troco aqui A parte de baixo As rodinhas E essa parte aqui Porque eu estava pensando Em desfazer dessa mala Mas eu acho que Eu não vou desfazer não Comadre Eu sou meio apegada Nas bolsas Principalmente essa Que me acompanha Há anos Viajando assim, ó Por todos os lugares Da minha vida, né E conversa vai Conversa bem Eu falei para o meu amigo Você tem essa assim Essa bolsa Essa coisinha assim Assada Ele falou para mim assim Joana, deixa eu tentar ver Ai, eu acho que não Falei, dá uma olhadinha de novo Ai, ele conseguiu achar Que tinha uma lá Escondidinha na seção masculina Comadre Ele foi lá atrás Buscar para mim Tudo isso Demorou muito Mas, ó Eu assim Contando os minutinhos Que eu tinha que voltar No mesmo dia Porque eu só fui para Londres Só para buscar Essa bolsa aqui Porque a Louis Vuitton Falou para mim Se eu não fosse Eles iriam devolver Daí eu esperei Fiquei esperando Era assim Era assim Um olho no relógio E um olho lá na mãozinha Olhando nas coisas Daí ele chegou lá para mim Com isso aqui, ó Lindinho, maravilhoso E me custou Bom, vamos falar de preço No final, né Primeiro deixa eu mostrar para você A graça que é esse pacotinho Olha que lindo, comadre Eu, Joana Já tentei Assim, diverso Do Evitoso Toda vez que eu chego Para comprar Não tem Do jeito Exatamente Que eu quero Mas Dessa vez Ó Foi tudo certo, né Olha que fita linda Eu amo essas fitas Dessas lojas de marca Assim Porque, comadre A gente O que tem aqui dentro? Deixa eu ver O que tem Ai Ai Isso aqui É um cartão Caso eu fosse dar de presente Só que isso aqui Eu não vou dar de presente Para ninguém não, tá Ó Vem uma fita assim, ó Super interessante Uns lacinhos Acho que eles pensam em tudo Para combinar Dessas caixinhas Eu tenho vários Qualquer dia desse eu te mostro Comadre Para de olhar para esse pacote aqui, ó Esse aqui eu não sei Se eu vou abrir agora ou não Eu tenho que pensar primeiro aí Dependendo dos likes desse vídeo Eu vou nesse pacote aqui, tá Vai depender de você Para de ficar olhando para aqui Ó Reconhecer a marca, né Pois é, comadre A Joaninha Ela Hum Eu amo essa caixinha Essa caixinha Tão lindinha Não é, comadre Tão lindinha Também é o que está aqui dentro Ó E também Praticamente Tudo que você compra Da Louis Vuitton Vem nessas lonas aqui, tá Eu tenho inclusive Lonas imensas Deixa eu mostrar uma grande Aqui que eu tenho para você Só para estar te segurando Aí para você pensar Se vai me dar like ou deslike Nesse vídeo Olha o tamanho Dessa lona, comadre Olha isso Imensa, né Para você ver Eu compro assim Muitas coisas da Louis Vuitton Apesar que Eu vou gravar um vídeo Depois falando Que você tem que olhar Muito bem as coisas da Louis Vuitton Porque tem coisas que não São tão qualidades assim Tá Agora voltando para a coisa Que eu vou te mostrar Ô, Juninha O que é isso? É uma carteirinha? Que negócio é esse? Ai, comadre Não é uma carteira não E nem uma carteirinha, tá E nem um wallet Não é nada disso não Isso daqui Nós chamamos de Keyhold Mas, Joaninha O que é um keyhold? Eu já vou te explicar Antes para te falar isso Deixa eu te contar Aqui, ó O porquê que eu falei Que isso daqui Demorou Eu consegui Porquê Esse Eu estava em busca Que tinha que ter Esse Botão aqui na frente Vamos chamar assim Dourado Porque eu gosto de dourado, né Tá de prata Ô, Joana Eu uso prateado Mas eu gosto de dourado, tá Então Tinha que ser prateado E com essa moda toda Que tá agora Tá vindo todos esses botões aqui Colorido E é um plástico E esse plástico Não é de boa qualidade Por isso que eu não queria também E eu também estava em busca De Que fosse em monograma Tá Então tinha que ser assim, ó Todo em monograma Marronzinha Que combina Até com a minha mala A maioria das coisas que eu tenho É em monograma Certo? Pronto Então Ele conseguiu essas duas coisas pra mim E A maioria O que tá muito na moda agora É em Damier E em outras cores Dessa forma aqui É bem antiga É icônico Não está sendo fácil de achar não, tá E Joaninha Eu tô continuando Não entendendo o que que é isso Isso aqui, comadre É tipo um chaveiro Cardholder de chaveiro E E o mais detalhes Quando eu consegui Eu acho que tem um ano atrás Ela tinha só pra quatro chaves Dessa vez eu consegui pra seis chaves Por isso que eu fiquei muito feliz E muito alegre De ter conseguido isso aqui Ai Joaninha Por que que você gastou tanto dinheiro? Não, não custou nem tanto não Que eu vou até te falar o preço Esse aqui custou Ó Eu comprei na Harrods Onde que eu deixei Ai Joaninha, a Harrods é a sua loja preferida Da Louis Vuitton? Não Quando eu vou comprar minhas bolsas Eu vou na Louis Vuitton Da Sloan Street Ou da Bond Street Essas duas lojas Que são as minhas Assim Favoritas Mas o meu amigo Que tava trabalhando na Bond Street Foi transferido pra Para Harrods Ai eu acabei indo lá por causa dele E agora eu fui atendido por outro menino Certo? Então 7,60 libras E eu tenho também o Viadita Tem um carimbo aqui ó Que é o Tax Free Que eu acabei ganhando Que é um dinheirinho de volta né Isso ajuda muita gente A fazer nossas economias né E isso aqui é uma coisa pra vida tá Eu Estava em busca disso Porque isso economiza um espaço Danado na bolsa E é Incrivelmente Maravilhoso Eu estou Muito feliz Por essa aquisição E essa daqui ó Foi uma luta Incrível pra conseguir Porque não está fácil Em conseguir Desse mesmo jeitinho Desse mesmo modelo Desse mesmo coisinha Que eu estava em busca Certo? Agora Eu espero muito Que você tenha gostado Dessa diversão comigo Em busca do conserto Da minha bolsa E desse Chaveiro Agora Se você me der like aqui Eu venho aqui e te conto O que eu comprei Na Hermes Porque sua Joaninha Ela economiza Mas quando ela vai As comprinhas Ela vai As comprinhas Até a próxima Tchau Comadre Tchau Legenda Adriana Zanotto